É Louquinha Santana, vídeo 5 no beat, esquema 4x4 dá 8 menos 3, sobra 5 Ama eu e os amigos Ama eu e os amigos Vai mamar gostosinho Vai mamar gostosinho Vai mamar o tubarão Louquinha Santana e o vídeo 5 Vai mamar gostosinho Vai mamar gostosinho Vai mamar gostosinho Louquinha Santana e o vídeo 5 Vai mamar o tubarão Louquinha Santana e o vídeo 5 4x4 dá 8 menos 3, sobra 5 Ama eu e os amigos Ama eu e os amigos Vai mamar gostosinho Vai mamar gostosinho Vai mamar gostosinho Vai mamar o tubarão Louquinha Santana e o vídeo 5 Vai mamar gostosinho Vai mamar gostosinho Vai mamar o tubarão, Luke é Santana e o 25 Vai mamar o tubarão, Luke é Santana e o 25 Chega pra cá meu parceiro tubarão Chegou o tubarão, o predador dos paredões 4x4 dá 8 menos 3, cobra 5 Amar eu e os amigos Vai mamar o tubarão, Luke é Santana e o 25 Vai mamar o tubarão, Luke é Santana e o 25 4x4 dá 8 menos 3, cobra 5 Amar eu e os amigos Amar eu e os amigos Vai mamar o tubarão, Luke é Santana e o 25 Vai mamar o tubarão, Luke é Santana e o 25 Vai mamar o tubarão, Luke é Santana e o 25 Chegou o tubarão, o predador dos paredões Ah, escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O brabo do momento é o DJ Vitinho 5 O colchão já tá no chão, pra nós não fazer barulho Vem socando gostosinho Eu vou socando, vou socando, vou socando gostosinho Eu vou socando, vou socando, vou socando gostosinho Eu vou socando, vou socando gostosinho Vem socando, vou socando, vem socando gostosinho Vem socando, vem socando gostosinho Eu vou socando, vou socando, vou socando gostosinho Vem socando, bem gostosinho Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O brabo do momento é o DJ Vitinho 5 O colchão já tá no chão, pra nós não fazer barulho Vem socando gostosinho Eu vou socando gostosinho Vem socando gostosinho Eu vou socando, vou socando, vou socando gostosinho Vem gostosinho Eu vou socando, vou socando, vou socando gostosinho, vou socando Bem gostosinho Eu vou socando, vou socando, vou socando gostosinho Bem gostosinho O colchão já tá no chão, pra nós não fazer barulho Vem socando gostosinho, eu só cantando, canto, pipí, socando gostosinho Eu vou soprando, vou soprando, vou soprando gostosinho Bem gostosinho Eu vou soprando, vou soprando, vou soprando gostosinho Eu vou soprando, vou soprando gostosinho Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O brabo do momento é o DJ Vitinho 5 Luquinha Santana, DJ Vitinho 5 no beat Esquece Pica de quatro e vem fazer a p*** Essa hora da noite, pode vir, pode vir, pode vir Vai, tu vai, toma sim Pica de quatro e vem fazer a p*** Pica de, pica de, pica de, pica de, pica de quatro e vem fazer a p*** Já são quase meia noite Ainda não chegou Aqui fico de 4, fez a pose no meu modo safadinho Vem de 4, vem de 4, vem de 4 só pra mim Vem de 4, vem de 4 rebolando gostoso Vem de 4, vem de 4, vem de 4 só pra mim Vem de 4, vem de 4 rebolando gostoso Vem de 4, vem de 4, vem de 4, vem de 4 Louquinha Santana, DJ Vitinho 5 no beat, esquece Vem de 4, vem de 4, vem de 4, vem de 4 Nessas horas da noite, pode vir, pode vir, pode vir Tu vai, tu vai tomar sim, fica de 4, vem de 4 Vem de 4, vem de 4, vem de 4 Já são quase meia noite, ainda não chego aqui Fico de 4, fez a pose no meu modo safadinho Vem de 4, vem de 4, vem de 4 só pra mim Vem de 4, vem de 4 rebolando gostoso Vem de 4, vem de 4, vem de 4, vem de 4 Vem de 4, vem de 4, vem de 4 só pra mim Vem de 4, vem de 4 rebolando gostoso Vem de 4, vem de 4, vem de 4 Louquinha Santana, DJ Vitinho 5 no beat, esquece Vem de 4, vem de 4, vem de 4 Louquinha Santana, DJ Vitinho 5 no beat, esquece Que maravilha, vagabundo de Belou A mãe passou de trenzada e bandido apaixonou O que mata gostosinho, quem disse que ele fechou Ai, ai que maravilha, vagabundo de Belou Ai, ai que maravilha, vagabundo de Belou Vem com calma, vem piranha, não precisa de caô Eu te bato, eu te xingo, eu sei te dar amor Eu te bato, eu te xingo, eu sei te dar amor Ai, ai que maravilha, vagabundo de Belou Ai, ai que maravilha, vagabundo de Belou Ai, ai que maravilha, vagabundo de Belou A mãe passou de trenzada e bandido apaixonou O que mata gostosinho, quem disse que ele fechou Ai, ai que maravilha, vagabundo de Belou Ai, ai que maravilha, vagabundo de Belou Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O brabo do momento, não te tem vizinho, sigo A mãe passou de trenzada e bandida apaixonou O que vai tá gostosinho, quem disse que ele deixou Ai, ai que maravilha, vagabundo de belô Ai, ai que maravilha, vagabundo de belô Vem com calma, vem piranha, não precisa de caô Eu te bato, eu te xingo, eu sei te dar amor Eu te bato, eu te xingo, eu sei te dar amor Ai, ai que maravilha, vagabundo de belô Ai, ai que maravilha, vagabundo de belô Ai, ai que maravilha, vagabundo de belô A mãe passou de trenzada e bandida apaixonou O que vai tá gostosinho, quem disse que ele deixou Ai, ai que maravilha, vagabundo de belô Ai, ai que maravilha, vagabundo de belô Ai, ai que maravilha, vagabundo de belô Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O brabo do momento, não te tem vizinho, sigo É Luquinha Santana, vídeo 5 no beat, esquece Me olhou de cima, baixo, com aquela cara de mal Tato, tato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Então joga, então joga, então joga pro marginal Então joga, então joga, então joga pro marginal Tato, tato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Então joga, então joga, então joga pro marginal Tato, tato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Te olhei de cima, baixo, não espalha pra geral Eu te pego bem gostoso, eu te faço passar mal Eu te pego bem gostoso, eu te faço passar mal Então joga, então joga, então joga pro marginal Me olhou de cima, baixo, com aquela cara de mal Tato, tato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Então joga, então joga, então joga pro marginal Tato, tato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Então joga, então joga, então joga pro marginal Então joga, então joga, então joga pro marginal Tato, tato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Ah, escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O bravo do momento, eu te entrevistino sim Alisson Cdês, ANCdês, tamo junto Me olhou de cima, baixo, com aquela cara de mal Tato, tato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Então joga, então joga, então joga pro marginal Tato, tato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Então joga, então joga, então joga pro marginal Tato, tato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Tato, tato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Tato, tato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Então joga, então joga, então joga pro marginal Tato, tato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Então joga, então joga, então joga pro marginal Então joga, então joga, então joga pro marginal Tato, tato no pescoço, eu vou pegar esse marginal Ah, escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O bravo do momento, a gente tem Vitinho 5 Alisson Cd, ANCD, tamo junto É Luquinha Santana, Vitinho 5 no beat, esquece Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O bravo do momento, a gente tem Vitinho 5 Passa a mão no braço dela Passa a mão no rosto dela Passa a mão no rosto dela Passa a mão no braço dela Passa a mão na perna dela Alvinha, essa prega de agarizinho Passa a mão em todo seu corpinho Passa a mão na sua perna Sigo passando, quero a sua checa Passa a mão, passo a mão Passa a mão na sua checa Passa a mão na sua checa Ah, escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O bravo do momento, pra gente tem Vitinho 5 Passa a mão no braço dela Passa a mão na perna dela Passa a mão no braço dela Passa a mão no braço dela Passa a mão no braço dela Passa a mão no rosto dela Passa a mão no rosto dela Passa a mão no braço dela Passa a mão na perna dela Alvinha, essa prega de agarizinho Passo a mão em todo seu corpinho Passo a mão na sua perna Eu passo a mão, passo a mão, passo a mão na sua Tiago, passo a mão, eu passo a mão na sua Tiago, alô, Tori VS, Tori Vietna, história que é sucesso Escuta o que eu te digo, escuta o que eu te digo O próximo momento, meu dia TV tinha sido